A marca mexicana Deserto desenvolveu uma alternativa ao couro a partir da pele vegetal do cacto. O produto vegano, livre de qualquer exploração e crueldade animal, foi apresentado durante a edição de 2019 da Feira Internacional Lineapple, em Milão. A inovação é resultado de dois anos de pesquisa e de desenvolvimento da marca, que garante a qualidade, a durabilidade e a versatilidade na produção de roupas, móveis e acessórios. Além de não ameaçar a integridade animal, o produto é uma alternativa sustentável à indústria do couro, já que utiliza como matéria-prima a palma, uma espécie de cacto ampliamente conhecida e consumida como alimento no Brasil. TV Supreme. Para uma nova consciência. Uma nova televisão.